Pensando em valorizar a vida, um grupo de mães voluntárias de Brasília produziu 400 touquinhas de personagens infantis para crianças que lutam contra o câncer. A entrega foi hoje no Hospital Público da cidade. Estes super-heróis aí vieram fazer um trabalho voluntário e muito especial. O objetivo é entregar estas touquinhas para as crianças em tratamento contra o câncer. Tudo com muito amor, alegria e diversão. E aí, cara, como é que é ser o Capitão América? Foi legal receber essa touca? Sim! As touquinhas são costuradas por voluntárias e a parte lúdica ajuda na recuperação. É bom demais saber que as crianças também se divertem, entendeu? Além de vir consultar, ainda tem essa diversão para eles. Ana Júlia, em tratamento há um ano, aprovou a atividade. Tá bonito? É? Tá legal? Cara, é muito interessante, né? Assim, a gente já ama o atendimento no hospital e com isso daqui, cara, fica mais interessante ainda. Essas atividades é que trazem amenidades para o hospital. E são voluntários que fazem parte da comunidade e se sentem felizes estarem participando aqui conosco. Qual é o super-herói que você gosta mais? A Elza. Estou aqui com a Elza. Ela que é a personagem favorita das crianças, principalmente das meninas. Como é que é para você, Elza, estar aqui junto das crianças? É muito gratificante poder trazer alegria para esse lugar, ver o rostinho delas recebendo a toca e ficando tão feliz. É um simples ato para a gente, mas para elas elas recebem como algo muito grande e elas ficam muito felizes. É muito gratificante. É muito bom a gente poder trazer alegria para essas criançadas aqui, que acho que é um pouquinho só o que a gente está fazendo por elas. A iniciativa de hoje contou com a ajuda de um grupo nas redes sociais que tem 62 mil membros. As mães costuraram as tocas e vieram aqui distribuir. Tudo começou com o amor de uma mãe amiga, que já era voluntária aqui no Hospital da Criança e resolveu dividir essa iniciativa com todo o grupo. E nós embarcamos nessa junto com ela e hoje a gente conseguiu terminar aqui 400 toquinhas para entregar para as crianças. E o que é que te completa fazendo esse trabalho? Ah, é o que eu digo. A gente pensa que está fazendo isso um bem para os outros, mas o bem é maior é para a gente, né? Porque eu acho que, sabe, é tão gratificante isso, que eu acho que, como dizem, isso cura a gente, entendeu? Em vez de a gente curar as crianças, a gente é que se cura de algum problema fazendo esse trabalho, que é muito bonito. Que iniciativa bonita esta, hein? Quando a gente se identifica com uma obra, abraça os mesmos ideais. Agradecimentos.